E pronto, acabei de doar para o depósito de brinquedo da cidade. Como assim você doou meu boneco? E agora o que eu vou fazer da minha vida? Pronto Ivo, agora é a hora, vamos lá? Vamos, vamos sim, vamos aqui pela janela. Ivo, deixa eu brincar com seu boneco, vai só uma vez. Não, 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 não vou te deixar brincar não. Ninguém mandou você pedir uma Barbie. O Huggy Wuggy é meu, não adianta você pedir de novo. Você está sendo muito ruim comigo, da outra vez eu deixei você brincar com a minha corda. Ah, tá bom, achei que você ia falar que eu estava brincando com a sua Barbie, está ficando doida? Olha, eu vou contar tudo para o papai se você não deixar eu brincar com esse boneco. Ha, 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 o papai não vai te dar nem ouvidos, viu? Eu vou falar que é mentira sua, sua bobona, você é muito invejosa. Mamãe, o Ivo não quer deixar eu brincar com o boneco dele. Não é verdade não, mamãe, ela estava brincando toda hora com o meu boneco, só que ela não quer deixar eu brincar. É mentira, é mentira. Mas você é muito fulgada, viu? Ivo, Ana Beatriz, que barulho é esse? Vocês estão brigando de novo? Vem aqui os dois. Tá vendo só, Ivo? Por causa de você a mamãe vai brigar com a gente de novo. Por causa de mim nada, sua chata. Eu vou esconder meu boneco e você nunca mais vai ver. Tô indo, mamãe. Ana Beatriz, vem logo. Oi, mãe. Mocinhos, eu posso saber que gritaria essa pela casa de novo? Mamãe, é essa chata que tá querendo pegar o meu hug de novo. Ninguém mandou ela pedir pro papai uma barba e boboco. Poxa vida, mamãe, eu quero brincar com o boneco dele e ele não deixa. Não custava nada ele deixar eu brincar com o boneco dele um pouquinho. Ah, então quer dizer que a briga toda é por causa daquele boneco fedido e feio de novo? Vocês vão ver só, nem você e nem ele vai brincar mais que esse boneco. Eu vou dar um jeito nisso, viu? Mas mamãe, isso daí não é justo, viu? O boneco é meu. O boneco é meu. O boneco é seu, mocinho. Mas eu ensinei você a dividir suas coisas com sua irmã. Assim, da mesma maneira, eu ensinei ela também. E eu não gosto dessa briga e essa gritaria dentro de casa o tempo inteiro. Eu tô cansada, entendeu? Cansada. Então eu vou dar um jeito nesse boneco sim. Ele que é errado. Ele tem que dividir as coisas dele comigo. Semana passada eu dividi meu brinquedo com ele. Chega, Ana Beatriz. Você não ouviu o que eu disse, não? Eu não quero mais discussão por causa desse brinquedo. Tá vendo sua boboca? Fica quietinha. Fica quietinha e você também, Ivo. Os dois pro quarto de castigo agora. Vamos? Ai, que coisa. Ai, que coisa. Não aguento mais essas crianças brigando o dia inteiro. Bem que a escola dele poderia ser em período integral. Ah, já sei o que eu vou fazer com esse boneco feio. Hum, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Poxa vida, eu tinha certeza que eu tinha anotado esse número no meu celular da última vez que eu fiz a doação. Ah, achei. Alô? Oi? É do depósito de brinquedos de Brookhaven? Olha, eu queria fazer uma doação. Sim, sim. É um brinquedo e está semi-novo. Quando é que vocês podem me retirar? Amanhã de manhã? Ah, não, não, não. Pode deixar que eu vou levar hoje mesmo, tá bom? Muito obrigada. Prontinho, resolvida essa situação. Mais tarde. Ai, cansei de jogar Brookhaven. Eu queria mesmo eu brincar com o meu Hugwug. E você sabe muito bem que eu não consigo dormir se não for acompanhado com ele. Ah, é? E se você tivesse deixado eu brincar com o seu boneco, a mamãe não tinha deixado a gente de castigo. Como assim você não teve culpa de nada? Se não fosse você ficar gritando que queria o meu boneco, a mamãe não tinha deixado a gente de castigo. Eu não sei porque você é tão ruim assim comigo, viu? Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá na mamãe e falar que a gente já fez as pazes pra ela me dar o Hugwug, pra me dormir, puxa vida. Mas a gente não fez as pazes. Mas se você falar pra ela que a gente fez as pazes, eu vou te dar o meu saco de bolinha de gude. Tá, tá bom. Vai. Vamos lá então. Tá bom. Combinado então. Mamãe? Mamãe? Ué? Por que vocês ainda não dormiram, hein? Isso não é o horário pra vocês estarem acordados. Amanhã de manhã eu quero ver só quem vai acordar pra ir pra escola. Ah, mamãezinha linda do meu coração, sabe o que que é? É que eu e a Bia, nós já fizemos as pazes. Nós somos muito amigos agora. É verdade, mamãe. A gente nunca mais vai brigar por causa do Hugwug. É verdade, mamãe. A Bia tá falando tudo a verdade. Então, por favor, você pode entregar o Hugwug pra gente? E outra, eu não consigo dormir se não for com o meu bonequinho de estimação. Sinto muito. Tarde demais. Vocês estão todos os dias brigando por causa desse boneco. Eu falei pra vocês que eu ia tomar uma decisão e pronto. Acabei de doar pro depósito de brinquedo da cidade. Como assim você doou meu boneco? E agora o que que eu vou fazer da minha vida? Agora o que você vai fazer da sua vida? Aprender a dividir os seus brinquedos com sua irmã. E você, Bia, tem que parar de ficar pegando no pé do Ivo também, tá bom? Pronto. Agora não tem mais jeito. O brinquedo já tá lá e amanhã de manhã ele vai ser de outra criança. Ah, tá vendo? Só, Bia. Tudo por sua culpa. Tudo por sua culpa. Você é uma péssima irmã. E você, mocinha? Por que que você também não vai dormir? Nossa, mamãe. Eu não imaginava que você fosse doar o boneco do Ivo. Ele gostava muito desse boneco. Agora vocês vão pensar duas vezes antes de ficar brigando por pouca coisa. Tá bom, mamãe. Desculpa. Ivo! Olha, eu tô muito triste, viu? Pelo que a mamãe fez. Sai daqui. Eu não quero conversar com você. É sério. Acredita em mim. Eu não queria que ela tivesse doado o seu brinquedo. Agora eu não vou nem conseguir dormir mais. Poxa, sinto muito. Mas olha, se você quiser, eu te ajudo a recuperar o seu boneco. Recuperar meu boneco? Mas como assim? Como você faria isso? Então, a mamãe não falou que doou o boneco pro depósito de brinquedo? Sim, falou. Foi isso mesmo. Se a mamãe fez a doação hoje, quer dizer que ele ainda não foi entregue pra nenhuma criança. E ele só vai ser entregue amanhã. E que tal se a gente esperar a mamãe dormir e pegasse ele de volta? E até o depósito de brinquedo sozinho. Mas aquele lugar é assustador, Bia. Que assustador que nada, Ivo. É aqui pertinho. Deixa ele ser medroso. Tudo bem, então. A gente espera a mamãe dormir e a gente vai hoje mesmo lá pra resgatar o Hug. Não acredito que vocês ainda não foram dormir. Ah, mamãe. A gente já tá indo. É, mamãe. É verdade. Nós estamos indo dormir. Eu tô até com sono. Eu tô até deitado já. Tá, tudo bem. Olha, eu tô indo pro meu quarto e eu vou dormir. Tá bom? Se eu escutar mais um barulhinho de vocês, amanhã eu vou tirar outro brinquedo. Tá bom. Boa noite. Boa noite, Ivo. Tchau, mamãe. Boa noite. Boa noite, Bia. Pronto, Ivo. Agora é a hora. Vamos lá? Vamos, vamos sim. Vamos aqui pela janela. Vamos quietinha. Não faz barulho, hein? Ai, Bia. Eu achei meu patinho de borracha. Ivo, fica quieto. Senão a mamãe vai acordar e vai vir atrás da gente. Tá bom. Vem, Ivo. Corre. Fica aqui pertinho. Ai, coitadinho do Hug. Ele deve tá com muito medo junto com aqueles brinquedos velhos. Pronto, Ivo. Chegamos. Ainda bem que a fábrica tava aberta. Ué, mas você não acha estranho que a fábrica esteja aberta uma hora dessa? Ah, vamos logo. Você não quer pegar seu boneco? Tá, tá bom. Eu quero. Nossa, mas eu nunca tinha entrado aqui. Que estranho. Nem eu. Não imaginava que era tão grande. Parece que aconteceu alguma coisa aqui. Meu, Bia. Tem lava aqui no chão. Como será que essa lava chegou até aqui? Eu não sei, não sei. Aconteceu alguma coisa estranha aqui. Eu acho melhor a gente voltar pra casa. Não, você não vai voltar pra casa, não. A gente já tá aqui. A gente vai pegar seu boneco de volta. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Vai. Mas vai na minha frente, por favor. Tá, vem cá. Ah, olha só, Bia. A nossa amiga Dudinha chegou pra ajudar a gente a resgatar o Hug. Oi, Dudinha. Que bom que você veio. Vamos, vamos lá. Vamos nós três. Tomara que a gente sobreviva. Vem, vem, Bia. Corre. Tô indo. Bia, tem essa seta aqui no chão. Oh, olha lá. O Hug tá aqui. Mas tem uma mão puxando ele. Não, não. Solta ele. Solta ele. Traz ele aqui. Ai, caramba. Onde será que ela levou o meu amigo? Mas, Ivo. O que foi? Essa mão tá meio grande, não? Então, eu não sei. Será que é um brinquedo gigante que pegou ele? Vem, vem. Tem uma seta aqui, ó. Tô indo, mas pra onde se que essa seta tá indo? Não sei. Não sei. Vamos. Pula. Ai, consegui. Consegui. Também. Morri. Ai, coitada da Dudinha. Não conseguiu. Ivo, vem cá. Vamos tentar pular ali. Ah, é mesmo. Vamos. Ih, caramba. Sumiu. Ó, dá pra gente pular aqui, ó. Será que a gente consegue? Não sei. Deixa eu tentar aqui. Cuidado, cuidado. Ah, você conseguiu. Vem cá. Eu também consigo. Vem, Ivo. Vamos esperar esse carro chegar aqui. Ah, é verdade. Vamos lá. Cuidado. Ele vai bater em você. Consegui, consegui. Foi fácil. Tudo bem, consegui. Vamos pular aqui. Olha só onde eu tô. Vem, vem. Vamos dar pro alto. Vamos. Tá. Deixa eu tentar aqui subir na árvore. Nossa, olha só o que que tem aqui. Uma mão gigante. Ai, Bia. E se ela pegar a gente também? Mas de onde tá vindo essa mão? Eu não sei. Vamos tentar sair aqui do outro lado pra não precisar passar nessa lava de novo. Pronto. Consegui. Vem, vem. Deve ser por aqui. Corre. Meu, olha só o que que tem aqui. É, que chimice. Mas o que que tá escrito aqui? Tá escrito stop. Stop deve ser pra gente continuar. É que eu não sei falar em inglês, sabe? Nem eu. Então vem por aqui, ó. Olha, tem uma mãozinha aqui. Gente, essa mão aqui tá estranha. Será que alguém comeu algum lanche e deixou sujo de ketchup? Não sei, mas essa mão também tá grande. Dudinha, ainda bem que você conseguiu. Vem, vem com a gente. Corre. Vem, Dudinha. E agora, Bia? Pra onde a gente vai? Vamos oferecer outra mão aqui. Vem, vem. Vamos. Boa ideia. Ivo, cadê você? Eu caí aqui do outro lado. Eu vou ter que passar de novo. Ainda bem que tá chegando mais um carro. Vem, tá indo um carro e uma madeira. Ai, consegui. Uma madeira? Não, uma madeira. Consegui. Ai, consegui, amigas. Vem. Corre. Será que é aqui? Não sei. Nossa, eu não vou passar aí, não. A gente tem que passar. Tem uma caixa aqui que tá impedindo ela de chegar até o chão. Então tá bom. Vamos esperar. Vai. Agora, agora, lá. Corre. Corre. Ai, conseguimos, conseguimos. E aqui? Agora, agora sim. Aqui, ó. Ah, por aí. Nossa, tá bem que você conseguiu encontrar esses bloquinhos. O que é isso aqui que tá soltando uma mão? Ah, é uma arma. Vamos tentar pegar? Não consegue, né? Eu não consigo. Acho que tá grudado. Não tá. Ivo, o que é isso aqui? Sai daí. Sai do ketchup, menina. Você vai sujar a roupa. Ah, cadeira, cadeira. Chuta a cadeira. Vamos colocar a cadeira na porta. Isso. E agora, Mia, o que a gente tem que fazer? Será que a gente tem que vir nesse tapete vermelho? Não. Acho que é. Pera, acho que isso é não um tapete vermelho, não. Não é um tapete, mas parece, ué. Mia, é melhor a gente não encostar nesses negócios aqui que parece dente, viu? Eu também acho. Porque a Dudinha encostou e ela acabou se furando. Vem, vem. Consegui, consegui. Tô indo, tô indo. Pera aí. Vamos, Dudinha. Acorda. Eu também consegui. Ai, nós estamos encolhidos. Ai, o que que tá acontecendo com a gente? O que que tá acontecendo? Tem um util de dente aqui dentro. Ai, ai. Levanta, levanta. Levanta. Mia, nossa, nós entramos na boca da Kissy Missy. Olha aqui, tem uma placa. Tá escrito pra gente não entrar. Ué, mas você conseguiu aprender falar inglês assim do nada. Sim. Vamos, vamos então. Ó, se tá falando pra não entrar, acho melhor a gente voltar, Mia. Não, vamos entrar. Ai, tá bom, né? Eu não vou querer passar de novo por aquela lava. E agora? O que que é isso aqui? Eu não sei não, viu? Eu acho que aqui se bebeu muita água. É verdade. Vamos, a Dudinha tá ajudando a gente. Pera aí. Ivo. O que que foi, Ivo? Ela tem uma esteira dentro da coca dela? Eu não sei não, viu? Eu acho que isso aqui tudo é de brinquedo, viu? A gente tá numa fábrica de brinquedo. É verdade. Vem, vem, vem. Olha só, tem coisa radioativa. Minha, nossa, a gente caiu. Olha, eu não sei, viu? Mas agora eu acho que não tem mais volta. Você trouxe o celular pra ligar pra mamãe? Não. Vem, Mia, tem que subir aqui, senão a gente vai ficar preso. Ai, consegui. Dudinha, eu não consigo sair dessa esteira. Olha só tá escrito Danger ali. Danger deve ser alguma coisa boa, né? É, deve ser. Vem por aqui, por aqui, por aqui. Aonde? Aqui, aqui, aqui. Eu acho que eu achei. Não. Não é, não é aqui. Vamos ver. Ai, meu Deus, eu tô num labirinto. É, a gente tá num labirinto, né? E cadê a Ludinha? Tá aqui junto com a gente. Ainda bem. Vem, vem, vem por aqui, por aqui. Vamos seguir. Acho que eu achei. Achou? O que que você encontrou? É, tem um monte de porta daquela com um monte de mão saindo debaixo dela. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Tô aqui. Vem, Ivo. Tá bom, tô conseguindo. Ó, não deixa a mão te pegar, viu? Porque ela pegou a Ludinha. Não, eu tava querendo soltar. Vou falar nisso. Ah, achei, achei. Ela tá aqui. Ai, conseguimos. Conseguimos, conseguimos. Onde a gente tá? Numa fábrica de brinquedos, ué. É, isso aqui não tá aparecendo aqui no lado de Round 6? Round 6? Ai, é verdade. Ai, eu não vou por aí, não. Eu vou vir aqui pelo ladinho. Ai, não dá. Não dá, vai ter que vir. Ó, o Pia, eu acho que ele deve tá em alguma dessas caixas. Eu também acho. Vamos, a gente só abre a escada e a gente vai por aqui ou por aqui? Não, acho que a gente vai ter que passar por aqui. Mas é de brincadeira. Eu acho que tá fazendo. Ivo. Ai, eu voltei, eu voltei. Quando você cai aí, você aparece lá do outro lado. Vem, Ivo. Vamos onde a Ludinha tá indo. Ludinha, espera a gente, Ludinha. E agora? Reto, reto. Aqui, aqui, aqui. Vamos, vem. Vem, Ludinha. Consegui, consegui, consegui. E agora? É, não sei. Eu vou nesse aqui, ó. Vamos lá, eu vou tentar nesse lado frente. Não consegue, né? Consegui, consegui. Vem, Ludinha, de novo. Vem, meninas, vem. Vamos, só faltar dois. E agora? Aqui, a Ludinha foi. Obrigado, Ludinha. E agora? Quem vai primeiro? Eu não quero ir primeiro, não, hein? Vem eu. Tá, eu vou lá. Aqui, consegui. Vem, vamos. Eu sou muito corajoso. Vem, Ludinha. Vem, Ludinha. Vem, Ludinha. Vamos, vamos lá. Gente, quase que eu caí. O que que é isso? É um buraco gigante. Não, aquilo. Olha só, Bia, vem aqui. Tem uma caixa de brinquedos gigantes. Nossa, o que será que tem aí dentro? Ah, eu não sei, mas tomara que o Hug não esteja aí dentro. Vamos tentar entrar naquela porta ali, ó. Tá uma seta aqui, ó. Acho que é pra gente entrar. Eu também acho. O que você acha da gente levar um brinquedo desse pra gente? É, acho que não dá pra pegar, não. Acho que ele tá colado. Ah, é verdade. Acho que é pra enganar as pessoas, né? Vem. Tô indo. Mas onde a gente tá? Caramba, esses lasers estão por todos os lados. Já sei. Isso aqui é o sistema de segurança. É. Se tocar nele, vai tocar um alarme. Ih, por onde a gente vai? Mas tá muito estranho isso aqui, ó. Quer ir. A única saída é se jogar nesse buraco. Vamos tentar sair por aqui, ó. Vamos, vamos lá. Não, a porta tá tocada. Tá fechada. Não consegue, né? Eu também vou. Meu Deus, eu aqui, esse gigante. Eu aqui, esse miss. Vamos sair daqui antes que ela pegue a gente. E agora, por onde a gente vai? Sobe aqui nesse carrinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Subi. Mas como a gente vai? Não, vamos lá mesmo. Vamos, vamos. Vamos pelo trilho. Ai, Jacó, eu não consigo subir. Tô subindo na minha cabeça. Vamos subir aqui em cima dessa caixa? É muito folgada, viu, Bia? Olha só, era melhor você ter ficado quieta e não pegado no meu brinquedo. Era mais fácil. Ah, fica quieta agora. Só vamos recuperar o hog-wog. Tá bom, vamos. Sobe por aqui. No fio, vem. Corre. É bem difícil, é bem difícil. Ah! Tá caindo coisa na minha cabeça. Vem do dia, você é muito mole. Ah, eu não sou não, eu consegui chegar primeiro que você naquela outra. Vem, vem. Cuidado com as caixas. Cuidado, cuidado com as caixas. Consegui. Conseguiu. Eu sinto que a gente tá chegando perto do hog. Vem, Ivo, vamos subir aqui. Vamos, vamos. Ai, sobe do dia, sobe. Ainda bem que você tá com a gente. Vem, a gente vai achar saída. Ai, que lugar legal. A gente tá num parque? Não. Eu acho que é. Nossa, eu não sabia que essa fábrica, que esse depósito era tão grande assim. Nem eu, tem um monte de lugar. Vem, vem, ajuda. Vem, vem. A do dia sabe onde tá aí. Ai, peraí, eu caí. Vem, corre. Pronto, caindo, cheguei. Mas, Ivo. O que foi? Antes da gente subir aquela escada, tinha um tatame levantado. O que será que aconteceu? Será que a Kissy Missy conseguiu sair dali? Não sei. Ah, espero que não. Tu viu o tamanho dela? Não, mas eu acho que não é. Ela é muito grande. Vamos lá, vamos. Ai, e agora o que a gente tem que fazer? Ô, Bia. Será que o pessoal de casa sabe aonde foi parar o Hug? Não sei. Eu não sei, pelo menos. Pessoal de casa, se vocês sabem aonde está o Hug, deixa nos comentários aonde é que foi parar o nosso Hug. E se vocês estão gostando desse tipo de jogo, deixa nos comentários também. Deixa muito like, like game. Sim. Olha só, Bia. É aquela mão que pegou o Hug. Mas tem mão em todo lugar. Ai, eu tô ficando com medo. E tem ketchup pra todo lugar também, olha aqui em cima. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Parece que a gente tá num pesadelo. Mas a gente vai pro qual lado? Por ali, por ali ou por aqui? Ó, na dúvida vamos no rio. Vamos. Bia, cuidado. Cuidado pra você não cair aqui nesse negócio verde. Tô tomando. Bia, cadê a nudinha? Será que ela foi pega? Vem, vamos tentar sair daqui porque eu não tô gostando nada disso. Ninguém. Vamos voltar aqui que a gente vai pro lugar errado. Olha só, Bia, o que tá vindo aqui? Um trem? Um trem? Vamos subir aqui em cima pra tentar subir nele. Mas eu acho que esse trem é de brincadeira. Eu acho que não... Ah, não. Tá funcionando. Bia, vem aqui pra trás. Tô indo. Ai, nossa, eu tô morrendo de medo. O que será que vai acontecer? Não sei mais, Ivo. Tá. A gente tem que chegar antes de amanhecer, senão a mamãe vai perceber que a gente saiu. É verdade. Ai, se a mamãe perceber que a gente saiu de casa sem ela ver, vai deixar a gente duas semanas de castigo. É verdade. E pra onde a gente tá indo? Ai, eu tô ficando com muito medo. Ele tá acelerando muito. Ai, não. Socorro. Alguns centímetros depois... Vamos tentar quebrar a parede. Ainda bem que você conseguiu me ajudar. Vem, trem. Deixa eu quebrar mais. Vem, você tá conseguindo. Ai, tô conseguindo. Ai, eu tinha perdido o trem. Ainda bem que eu consegui. Ah! Eu sou muito forte. Vem cá. Bia, olha só o que tem aqui. Uma mão. Igual aquelas outras lá que a gente viu. E eu acho que é a mesma mão que pegou o Hug. Vamos, vamos, corre. Eu tô indo. Vem, cadê a Dudinha? Vem, Dudinha, corre. Vem, Dudinha. Ai, eu tô ficando com muito medo. Oh! Uma nova amiga pra brincar. Olha ali, tem uma mão cortada. Já faz tanto... Tempo. Não! Hã? Ivo, o que aconteceu? Ai, nossa, eu tive um pesadelo. Eu sonhei que a Mami Lugless tinha pego o Hug, mas o Hug tá aqui. Ué? Que estranho, eu sonhei a mesma coisa. Bia, para de ficar me trolando. Não tem como você ter sonhado a mesma coisa que eu, poxa. E pra que eu vou ficar inventando as coisas? Eu juro, eu juro que eu saí também. Bom dia, bom dia. Crianças, não vai me dizer que vocês ainda estão brigando por causa desse boneco? Não, mamãe, não estamos brigando, não. É que aconteceu uma coisa muito estranha essa noite. Não é mesmo, Bia? É verdade, aconteceu uma coisa muito esquisita. Crianças, parem com isso. É sério, mamãe, nós tivemos um pesadelo daqueles. Mas não foi qualquer pesadelo, mamãe. Foi o pesadelo, não é, Ivo? É verdade, mamãe. Foi muito horrível, eu não quero nem pensar. Tá bom, crianças. Vocês tiverem esse pesadelo porque vocês não param de brigar, eu já falei. Mas eu já sei como resolver essa situação pra vocês pararem de brigar um pouquinho. Ah, não, mamãe, não. Não pega o Hug, não faz a doação, não, por favor. Ivo, que isso, filho? Que doação? Do que você tá falando? Não precisa doar o boneco dele, a gente já fez os pauses. Por favor, não faz isso. É verdade, tem a mamãe das pernas longas, mãe. É uma aranha muito terrível, ela quer pegar o Hug. Tá bom, crianças, tá bom. Pelo jeito, esse pesadelo fez muito mal a vocês. Olha, mas a situação que eu tô falando que eu tenho que resolver é outra. Eu trouxe um presentinho pra você, Mia. Assim, você e o Ivo não vão mais brigar por causa desse boneco. Ah, mamãe, então é isso? É claro que é isso. O que vocês acharam que fosse? Ah, nossa, que bom, mamãe. Pelo menos agora ela vai largar o meu Hug sossegado. Tá bom, crianças, tá bom. Pega, Bia. Abre aqui o seu presente. Eu espero muito que você goste, filha. Essa é a Mami Long Less. É o novo lançamento da Playtime. O quê? Corre, Mia. Socorro, Ivo. Ela veio buscar a gente. E a Mami Long Lessons. 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 E a Mami Long Lessons.